Fala rapaziada, estamos juntos aí pra mais um vídeo, pedi pra você deixar o seu like aí, que ajuda demais o nosso trampo aqui, beleza? Vamos continuar falando aí sobre transferências, né? Não dá pra falar sobre chegadas porque o Palmeiras não contrata ninguém, mas dá pra gente falar sobre saídas, né? Mais um jogador tá deixando o Palmeiras, não é nenhuma surpresa, né? Inclusive, há um tempo atrás essas especulações já estavam rolando com mais força, indicando que de fato o Wesley sairia do Palmeiras e agora oficial, ele se transferiu pro Cruzeiro, né? O Cruzeiro comprou o Wesley por 16 milhões, né? 50% dos direitos do jogador, ou seja, uma parte ainda o Palmeiras detém e foi por 16 milhões de reais, um valor que é até um pouco alto pro que o Cruzeiro tá fazendo nesse momento, mas é isso, né? O Wesley é jogador do Cruzeiro agora. Pelo Palmeiras foram 126 jogos com 13 gols, bastante títulos conquistados, né? A Copa do Brasil, ele ganhou uma vez, né? Uma Copa do Brasil, duas Libertadores, dois Campeonatos Paulistas, né? Ele já tava ali naquele Campeonato de 2020. E brasileiro, né? Ganhou tudo praticamente aqui. Em algum momento foi um jogador muito importante, né? Um jogador de jogadas emblemáticas, de alguns golaços. O moleque quando apareceu caiu logo nas graças da torcida porque era um jogador muito agudo, né? Com drible apurado, que no um pra um levava vantagem em relação aos adversários. Então, o Wesley era um cara realmente diferenciado, né? Inclusive, a gente dizia no elenco, principalmente quando não tinha o Dudu. Fala, pô, o Wesley é o cara que vai pra cima no X1 e que leva vantagem. Isso é cada vez mais raro no futebol brasileiro. Mas, desde a temporada passada, ele já não conseguiu repetir boas atuações. O Abel insistiu bastante nele, né? Deu bastante oportunidades aí pro Wesley. A coisa não tava rolando, ele ficou encostado. Acho que é a mesma situação aí do Breno Lopes também. Apesar que o Breno Lopes ainda, quando entra, consegue, num outro jogo, fazer um pouco mais do que o Wesley vinha fazendo. Mas acho que os dois devem estar de saída. Eu, pelo menos, acho que é o momento de negociar os dois jogadores e abrir caminho pra base. Ou, quem sabe, pra uma eventual contratação. Acho difícil. Mas, pelo menos, que o Giovani ganhe espaço agora, né? Se ele parar de se lesionar aí, continuar treinando com o time principal. Acho que é natural que o Giovani passe a entrar um pouco mais. Não sei se pra ser titular, mas que, pelo menos, entre mais no decorrer dos jogos e tenha mais protagonismo aí nesse time do Palmeiras. Mas, é isso. Agora, o Wesley saiu. Tem o Breno Lopes. As nossas pontas, né? Acabam agora com o Breno Lopes. O Rony, acredito que vai ser ponta com a entrada do Hendrick no time titular. Aí, você tem o Dudu. São três jogadores mais certeiros pra fazer a posição. E acho que também, agora subindo o Giovani, de fato, fazendo parte com mais frequência do banco de reservas. E o Tabata também é um jogador que acaba entrando aberto muitas vezes. Apesar de não ser um ponta, ele já jogou assim no Palmeiras, né? Enfim, é isso. Quero saber a sua opinião sobre essa transferência do Wesley. Que eu, particularmente, vou torcer bastante pra ele recuperar o futebol dele. Eu acho que é um moleque muito diferente. Ajudou bastante no momento que esteve aqui. É claro que passou por baixas, por isso está saindo. Mas, cara, eu gosto bastante aí do Wesley. Eu vou torcer pra que ele se dê bem. Beleza? É isso. Deixa aqui o seu comentário. Tamo junto. Um abraço. Até a próxima. Não desligou. Agora sim. Foi!